Na reunião, os últimos detalhes sendo organizados para o evento que oficializará o retorno do Bragantino Clube do Pará ao Futsal. Sábado, agora dia 6, no Corolão, a partir das 8 horas, é o pontapé inicial do projeto Bragantino Futsal 2023. Nós vamos contar lá com a apresentação do uniforme, a apresentação já do elenco, contando já com os atletas bragantinos e algumas contratações já de fora. Depois de 7 anos sem ter o tubarão nas quadras das competições estaduais, a gente está trazendo novamente com esse projeto e, se Deus quiser, abençoado para trazer um time com um elenco forte, para não só ser participativo, mas também estar figurando entre os grandes do Estado. A equipe que está à frente do projeto segue entusiasmada e a formação do elenco já vem sendo trabalhada. O objetivo é colocar o tubarão de volta nas grandes competições do Estado. Nós formamos uma grande equipe para essa primeira competição agora, que é o Polo Nordeste, com atletas aqui de Bragança e com atletas de fora também, para estar brilhantando. E vamos também disputar em agosto o Campeonato Paraense. E a gente conta com o apoio de todo o torcedor para estar lotando o ginásio, onde há 7 anos o Bragantino, querendo ou não, de futebol, ressurgia com o projeto do futsal. E esse ano estamos resgatando essa modalidade que é muito forte aqui na cidade. A gente conta com o apoio do público todo. No mural de muitas conquistas, o Bragantino pretende colocar a do futsal a partir de agora. Onde um dia já marcou história, pretende reconquistar esse espaço e levar ainda mais a história do clube agora nas quadras. Disputa de X1, Bimbo e a apresentação do uniforme farão parte da programação na noite desse sábado, dia 6, no Ginásio Corolão, anunciando o retorno do Braga ao futsal. Música Música